Olá, sejam bem-vindos professores e coordenadores do Ministério da Criança e do Adolescente. Este é o nosso vídeo treinamento para o primeiro trimestre de 2013. E aqui você vai encontrar materiais muito específicos para trabalhar com as suas turmas. Sabe, a gente fala muito dos evangelistas e dos ministérios de quando a pessoa é adulta, mas se esquece muitas vezes que são essas crianças com a mente impressionável ainda que podem ser o futuro da igreja. Talvez, se a gente encarar isso como ministério, essas crianças não saiam da igreja e precisem ser resgatadas depois. É isso mesmo, eu ainda me lembro das minhas classes de escola sabatina e tenho vívida ainda na minha lembrança alguns professores que claramente se dedicavam durante a semana, durante os meses, aprendendo coisas novas, técnicas novas, de tornar as lições bíblicas mais atraentes para a minha idade. E se eu ainda lembro dessas classes, os seus alunos provavelmente também vão se lembrar daqui a alguns anos. Isso vai fazer uma tremenda diferença na vida deles. Lembre-se, você não está aqui aprendendo técnicas para entreter as crianças enquanto os pais estão lá dentro na igreja. Você está aqui porque esse é um ministério de evangelismo com os pequenos. Neste DVD, você vai encontrar aulas específicas para cada uma das classes. E também, claro, você pode trocar experiências com outros professores. É interessante que você assista não só da sua classe, mas das outras também. Podem surgir ideias de materiais, de abordagens, que vão fazer as lições da escola sabatina terem outro sabor, outra vivência para as suas crianças. Parabéns você que já é professora há tanto tempo, cada semana se renovando e montando coisas novas para as suas crianças. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você está começando num ministério que vai fazer uma grande diferença, não só agora, mas ainda por muitos anos. Esse DVD é seu. Use, assista várias vezes, repita, faça com que ele seja distribuído entre as suas colegas para que vocês possam trocar informações, conhecer materiais novos e fazer com que cada escola sabatina seja uma experiência rica para a vida espiritual das nossas crianças. Um bom trabalho!